Duas crianças, uma de 11, outra de 9 anos e um adolescente de 12 foram apresentados na seccional urbana da Nova Marabá. Os três são apontados como responsáveis pela morte de Júlio Henrique de Miranda da Silva, que foi encontrado morto na Vila Capistrano de Abreu, a cerca de 130 quilômetros do centro urbano de Marabá. A mãe do garoto abalada não foi ao IML, a avó materna é que esteve no órgão aguardando a liberação do corpo. Ele era um menino de casa, ele estava saindo, era muito pegado com a mãe dele, gostava muito de ficar perto da mãe dele, não saía para a rua de jeito nenhum. Ele era muito de dentro de casa, saía de jeito nenhum, nem comigo ele não ficava, como é que ele saiu lá da porta? Alguém pegou ele da porta de lá e derraram o meu neto para matar meu bichinho. Júlio Henrique, de apenas 5 anos, teria desaparecido na tarde de quarta-feira, quando brincava na frente da casa da família. Momentos depois, a mãe sentiu a falta da criança e já acionou a guarnição da polícia militar da localidade. A vítima foi encontrada cerca de 14 horas depois do desaparecimento. O corpo estava jogado dentro de uma represa, sem roupa e com sinais de agressão. Eles estavam numa brincadeira, de peteca, de gude. Devido ao desentendimento entre eles, eles combinaram de ir para essa represa. Nessa represa, a vítima foi espancada por um maior de 13 anos, com fio de celular e um fio de energia que estava lá no local. O menor de 9 anos teria tirado a roupa da vítima e o outro que estava vendo a situação, junto com o maior, empurrou na represa o menor de 5 anos de idade. O garoto de 12 anos negou ter participado do caso. Mais um outro de 11 apontou ele como o responsável por ter agredido e empurrado o Júlio César dentro da represa. Foi ele aqui. Não foi eu não. Foi tu sim. Ele marrou ele e ficou batendo ele. Não foi eu não. Eu cheguei da escola, aí fui para casa e depois que eu fui saber, eu não joguei ninguém dentro de represa não. Pode perguntar meu avô. Eu estava lá em casa quietinho, não fiz nada. Depois que eu fui saber, o homem que mora lá perto de casa me falou. Aí eu não sabia não, de nada. Para os pais das crianças envolvidas na morte de Júlio Henrique, a notícia é triste e parece inacreditável. É doido, só Deus sabe que eu estou aqui. Não estou com nem de conversar. A gente quer mãe, você sabe. E você quer pai também, né? É difícil, você não entende nem o negócio disso aí. Eu estou aqui, você sabe, eu estou mesmo. Me trouxeram com eles aí, mas não estão sabendo o que está se passando. O corpo de Júlio Henrique será submetido a exame sexológico forense, para saber se o menino foi abusado sexualmente antes de ser jogado dentro da represa. Pela vítima estar nua, nós solicitamos a realização de exame sexológico forense, para que um médico legista aponte ou não a ocorrência de abuso sexual. A gente depende desse laudo, para se pronunciar sobre um possível estupro. Dos três apresentados, há duas crianças, uma de 9 e uma de 11, que serão, conforme o Estatuto da Criança e Adolescente, entregue ao Conselho Tutelar, para providências. E a terceira é um adolescente, de 13 anos, que será submetido a uma medida sócio-educativa. Ele está sendo apreendido, por ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado, e ficará à disposição da Vara da Infância e da Juventude.